Cuidar com todo amor Servir aos meus irmãos Perdoar, acolher Não julgar que daí está Cuidar por vocação Servir nossa missão Cada um cuida de todos e o todo cuida de cada um Cada um vivendo como um santo de luz de espada Cada um seguindo a sua vocação Cada um sentindo e acolhendo a dor do mundo Cada um cuidando de um planeta em sua vocação Já não há mais tempo de pedir Você é a própria oração Você é a cura do mundo Viver com gratidão Sorrir e espalhar o bem Abraçar, envolver Escutar a quem precisar Cada um vivendo com suavidade Cada um não alimentando mais o mal Cada um sementa a paz e a igualdade Cada um emanando luz da humanidade Já não há mais tempo de pedir Você é a própria oração Você é a cura do mundo Você é a cura do mundo Você é a cura do mundo Nós somos 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 a cura do mundo Obrigado.